E nós ficamos presos na saída, não foi Blanche? Norman, por favor, fala pra ver se eu não vou falar com ela. Por que não quer falar com a Pixie? Ela sabe porquê. Eu não sei porquê. Norman, fala pra ela que ela deveria saber porquê. Espera um pouco, deixa eu consertar o vaso...